Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernanda Pupi e hoje venho trazer a resenha dessa chapa aqui da Mondial, tá? Também no mesmo estilo Gold Rose, mesmo do secador que eu acabei de secar o cabelo agora, se você quiser também ver a resenha do secador, vou deixar na descrição do vídeo já usei, já tô usando mais de um mês aqui, gente, essa prancha, ó que lindinha, inclusive já fiz a progressiva com ela também, filmei uma partezinha, minha irmã fazendo a progressiva em mim e eu achei que ela foi super aprovada, né? Ela tem 220, vai até 220 graus, aqui você vai mudando, ela é bem lisa aqui, sabe? Assim, na hora que você vai passando no cabelo, assim, é belezinho então eu achei que valeu a pena, assim, eu queria uma prancha que pudesse fazer progressiva em casa claro, que nem a minha irmã, que é cabeleireira profissional, a prancha dela, certo? Aqueles vaporzão então eu levei pra casa da minha irmã pra testar no dia que eu fiz a progressiva e ela falou Fê, dá pra usar de boa, ela desliza no cabelo e tudo mais, só que eu vou fazer com a minha, porque a minha é profissional e tal mas assim, ela começou a fazer com o meu cabelo, ela falou, dá pra fazer de boa, né? se você quiser fazer em casa, alguém quiser usar, vale a pena sim, ela esquenta bem, vai até 220 graus e aqui desliza, sim, então vale super a pena, ó, gente Gold Rose, né? A linha da Mondia é, assim, maravilhoso, né? Eu comprei o secador também, dessa mesma linha, achei que super vai me atender então eu vou passar aqui, secar meu cabelo e vou mostrar pra vocês também mas eu comecei a fazer a progressiva, que vai tá na sequência do vídeo aí abrindo aqui a caixa com vocês, pessoal, compra no Mercado Livre, paguei R$109,00, então achei que o preço foi super acessível essa prancha possui placas de cerâmica, possui função bloqueio de placas e atinge até 220 graus e atinge 100 graus, temperatura mínima, é chapinha iônica o material das placas é cerâmica e durmalina, então vamos falar um pouquinho sobre a durmalina o que que é, o que que faz, né? A durmalina, ela trabalha na emissão de os negativos que realizam o fechamento das cutículas dos fios e na diminuição da eletricidade estática dos cabelos dando muito mais brilho e maciez aos seus cabelos essa é a função da durmalina e ela também tem a função, né? De bloqueio de placas e cuidado iônico manualzinho aqui explicando coisas assim, básica, né? tempo de deslizamento, pra não quebrar o cabelo, repetições, esses cuidados básicos ela esquenta super rápido, acabei de ligar, ela já tá, ó, super quente, né? meu cabelo já tá seco com o secador, entendeu? ó então assim, como eu tô calor aqui, eu tô com o cabelo suando mas gente, é muito boa eu gostei demais, e assim, é bom que dá pra fazer a progressiva, né? hoje não é um dia que eu gostaria de estar secando meu cabelo porque tá muito calor aqui, gente mas ó, ela é ótima eu gostei demais, gente tá muito calor aqui na baixada, então hoje não seria um dia maravilhoso pra ficar esquentando o cabelo que tá calor, né gente? mas assim, eu tô usando ela, tem um mês eu comprei ela e vale a pena demais, gente, gostei demais, ó ela atende, ó claro, né gente, quando vai fazer progressiva, você tem que pegar mexinha por mexinha e ir fazendo lá 17, 20 vezes, né? aquelas coisas todas, entendeu? mas eu gostei que é tipo assim, vai se dar um brilho no cabelo não sei se vocês conseguem ver ó ela alisa rápido, sabe? não precisa nem de muita frescura pra alisar, gente acho que super atende, hein? vale a pena, hein? é difícil, eu acho que achar, tem umas cranchas que é bem baratinhas e que nem esquenta, né gente? essa daqui eu gostei porque eu achei ela barata e eu gostei porque também posso usar pra fazer progressiva o dia que eu tiver em casa e quiser fazer eu pago minha irmã pra fazer, mas às vezes eu dou uma inventada aqui em casa também então super vale a pena, gente aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês a minha irmã fazendo a progressiva no meu cabelo, tá? eu levei pra ela testar, né? mas assim, ela usa a prancha dela, que já é profissional mas eu falei, rá, testa no meu cabelo a prancha, né? pra ver se ela funciona também, se dá certo e ela falou, Fê, ela super desliza no cabelo ela esquenta bem, é legal mas é assim, fazer progressiva, uso doméstico tipo, uma cabeleireira profissional não vai usar essa prancha porque a prancha dela esquenta sem que saia até aqueles vapores, entendeu? mas dá pra fazer de boa porque ela esquenta, né? a mais de 200 graus, então ela esquenta bem então dá pra fazer é minha sobrinha que tá segurando a câmera por isso que eu não vou estender muito essa parte da progressiva pro vídeo não ficar longo eu só queria saber se realmente ela atende pra fazer uma progressiva doméstica então essa resenha, gente, é uma resenhaça aí completa, tá? eu não sequei muito o meu cabelo eu deixei perfeito, liso, escorrido no vídeo, gente não agora que eu tô fazendo a progressiva, né? porque no começo do vídeo tá muito calor assim, no meu parâmetro pra escolher uma prancha se não for aquela tão baratinha quadradona que é de chapa né? então assim, tem umas daquela que mal esquenta, gente então eu sei que da Mondial é uma marca boa, né? 109 reais é um preço acessível vi vários comentários bons pesquisei antes de comprar olhei também no YouTube, né? e vi o quantidade e vi bastante vendas no Mercado Livre e só comentário bom então eu sei que a marca da Mondial é uma marca boa e eu sei que eu não ia me arrepender ó, tá vendo aqui, ó? ela esquenta super bem e assim então só de olhar essa prancha eu já sabia que ela era boa agora tem umas bem baratinhas, gente que às vezes o barato sai caro, sabe? que não esquenta direito não pega todos os fios essa daí quando você aperta, ó ela, vendo que é a quantidade de pouco cabelo ela segura bem os cabelos então vale a pena porque tem umas que fica bem ralinho que a prancha passa e nem pega os cabelos todos vou mostrar pra vocês as telas, tá? aqui no Mercado Livre tá 123 hoje mas já faz mais de dois meses que eu comprei eu comprei por 109 aqui fala que são chapas flutuantes controle de temperatura de 100 a 220 graus aqui, ó efeito tecnologia Durmaline que eu já expliquei pra vocês então ela tem um design aí bem lindo sofisticado uma cor também adorei inclusive comprei o secador dele gente aqui as medidas é só pra tirar aí as últimas dúvidas, né? isso daqui é as telinhas do Mercado Livre pra trazer todos os detalhes pra vocês gente, eu não aguentei ficar tanto tempo com a prancha ligada porque ela esquenta super bem, né? e tá muito calor aqui na baixada mas assim, não sei se dá pra ver né? quando eu mostrei lá no vídeo ele alisa bem só que assim meu cabelo é um cabelo que tem progressiva pra deixar os fios finos então só de bater o secador ele já fica liso e ela desliza no cabelo eu gostei bastante pelo preço por tudo sendo que eu posso fazer progressiva em casa com ela também, né? claro, lembrando que é uso doméstico não é profissional, né? claro que as cabeleireiras tem as pranchas certas já pra tantos graus é aquela coisa mais mas super aprovada aí, gostei, gente então essa é a resenha da minha prancha da Mondial espero que vocês tenham gostado pra você deixar o like se inscrever no canal até o próximo vídeo tchau tchau